Olá, bom final de tarde. É você que acompanha o Cidadania para todo o Rio Grande do Sul. Todo ser tem direito à vida e à existência plena. Essa frase faz sentido para você quando falamos em seres humanos, não é mesmo? Mas ela faz parte da Declaração Universal dos Direitos dos Animais. E aqui na região metropolitana de Porto Alegre, a ONG Chicote Nunca Mais colabora na recuperação de cavalos que foram maltratados e expostos ao trabalho exaustivo. Na conscientização da sociedade para evitar os maus-tratos aos animais, está sendo realizada uma exposição fotográfica sobre este tema. E para falar sobre a exposição e sobre o trabalho de recuperação dos cavalos, recebemos no programa de hoje a presidente da ONG Chicote Nunca Mais, Fair Soares, e também o fotógrafo Rodrigo Bragaglia. E você que está nos assistindo pode sugerir assuntos para serem abordados aqui no Cidadania. É só acessar a nossa página no facebook.com.br cidadania.tv. Não esqueça de curti-la, comentar e também compartilhar os assuntos que nós disponibilizamos para você. A sua opinião é muito importante para nós. Primeiramente, Fair, Rodrigo, obrigado pela presença aqui no Cidadania. Obrigada. A exposição partiu de uma iniciativa da própria ONG, né? Capturar essas imagens. Qual o objetivo dela? Como surgiu essa ideia? Na verdade, a exposição surgiu exatamente por sugestão do Rodrigo. Rodrigo? É, ele, como ele acha o trabalho muito bonito e tal, ele optou por fazer uma exposição para a gente poder levar para o público o trabalho que a gente desenvolve com os cavalos e tal. A ideia sempre foi a exposição, Rodrigo, mesmo? É, na verdade, a ONG me convidou para fazer as fotos para a agenda deles, que com essa agenda tem a venda para arrecadar fundos para conseguir manter os animais. E daí, dessa sorte, tive a ideia de fazer a exposição para disseminar mais a ideia, né? E a ONG, toda a proposta. E como foi esse trabalho de capturar essas imagens? Olha, eu passei um dia lá no santuário, nunca tinha tido contato tão direto com os cavalos, foi bem interessante, bem... bem... até surpreso, assim, porque... A gente está com algumas imagens no vídeo já também, né? Para o nosso público. Ah, bacana. Eu fiquei bem surpreso até com o comportamento deles, porque são muito dóceis, sabe? E foi muito gratificante, assim, poder fotografar esses animais que estão precisando de ajuda e precisando de visibilidade, né? Porque... E não, e uma coisa que eu acho muito interessante, que eles chegam lá muito ariscos e muito medosos, porque eles têm uma história, alguns a gente consegue saber e outras não. E normalmente eles são animais muito espancados. Para vocês terem ideia, nós temos um, que é o azulzinho, que cortaram os tendões de quatro patas do animal e só ficou uma das patas porque acabou o fio da faca, porque cortou a pele e não deu para cortar os tendões. Então, um animal, assim, que normalmente seria o tanaseado. E quando o nosso veterinário foi chamado e que ele chegou no local, ele mesmo naquela condição precária e terrível, ele levantou e relinchou. E é como se ele dissesse, chegou a turma do bem, né? Eu até me emociono quando a gente fala nisso. E hoje ele é um cavalo dócil, querido, eles todos são muito meigos, eles não te mordem, eles não têm nem tipo de agressividade. Porque como a gente sequer grita com eles, tudo é um manejo tranquilo e suave, por isso que o Rodrigo ficou impressionado de ver como eles são tranquilos e calmos, porque eles têm a segurança. Porque a recuperação do animal tem que ser dos traumas que o animal traz, além da recuperação nutricional e clínica. Não é? A nutricional e clínica sozinha ela não teria. Então, eles são crianças que são animais que crianças chegam perto deles. E isso é uma coisa assim, ó, que nos surpreende, inclusive, para ver a docilidade que esse animal tem e que enfrenta tantos maus tratos, né? Desnecessários. Interessante, né? Porque eles vivem numa condição precária, trabalho exaustivo e eles são ariscos na rua, né? E eles comem, inclusive, eles deixaram, eles, inclusive, a dieta original do cavalo, eles não têm mais, porque eles comem a grande maioria dos cavalos de carroça as sobras de comida dos restaurantes. Vocês nunca viram no restaurante uma carroça na frente recolhendo as sobras, que eu nem sei se isso é um destinamento legal se entregar essas sobras para os cavalos, já que a prefeitura faz esse recolhimento, só que não fiscalizam, então, os carroceiros pegam. E é essa comida que eles comem. Nós fomos atender um no bairro Maitá, numa vila no bairro Maitá, e o cavalo estava literalmente no meio do lixo, inclusive com larvas pelos olhos, pela boca e pelo nariz, e se tu olhava, ele era um cavalo gordo. Mas o carroceiro passava na frente da minha casa e ele só comia sobra do lixo, desses restos do restaurante, não é lixo, sobras de comida, e que muitas vezes, inclusive, está azeda. E o cavalo era um cavalo jovem e morreu. Ele morreu sem a gente ter o que fazer. Não tinha o que fazer. Porque quando tu muda a alimentação do animal, tu muda também todo o sistema imunitário do animal. E aí, claro, um animal com imunidade baixa, ele não tem como reagir. O Rodrigo, essa é a agenda, Rodrigo, que é para a captação de fotos. Essa é a agenda para aquela câmera, posso mostrar? Isso, pode ser. Vamos lá, será que está dois. E quantas fotos foram tiradas? Como é que foi esse trabalho? Todas as fotos tiradas estão na agenda? Não, não, eu fiz bastante fotos e a gente selecionou as escolhidas, as melhores. Na exposição, as pessoas podem ver mais do que tem na agenda. Tem cerca de 30 fotos na exposição. Que agora está na Casa de Cultura Mário Quintana. Fica até dia 11 de março. Tem bastante tempo para o pessoal ir lá conferir. Então, também bem grande. E já é um bom programa também para o pessoal levar as crianças e... Para educar desde o início, até o hábito de ter contato com o animal e tal. Rodrigo, deixa eu só dizer, esse cavalo que apareceu ali é um cavalo crioulo. E ele tem uma pata imensa, assim, porque ele se trancou numa cerca de aromiofarpado, teve um problema com o sistema linfático e tendões e tudo mais. Então, a gente, na agenda, o Rodrigo teve, assim, o cuidado de aquela pata não mostrar. Só que na exposição tem a fotografia onde mostra a pata. Então, é importante se dizer que um belo cavalo, porque tem essa fotografia também, né, lá na exposição, dizer que um belo cavalo, como aquele ali, né, bem cuidado e tudo mais, também tem um problema e tem um problema. Por que ele teria esse problema? Ele tem esse problema porque foi um descuito, né, porque um animal não fica 48 horas, 24 horas, tancado numa cerca de aromiofarpado para um dono que cuida, né. E que é importante, assim, a responsabilidade de quem tem um animal. Que um animal não é como um bichinho de pelo, que tu bota lá num lugarzinho, na estante, brinca quando tu quer. Fairo, o Rodrigo falou uma coisa bastante interessante, que é a importância da família visitar, né, levar crianças para visitar a exposição. Qual a importância de, então, a gente começar a educar as crianças para tratar os animais de forma saudável? Eu acho que o único jeito de a gente mudar esse estado de coisa é através da educação. E eu sou muito a favor de que seja feito pela criança, porque a criança acaba, ela acaba cobrando, inclusive, em casa, né, e ela é um multiplicador. A criança, geralmente, é um multiplicador, porque ele fala com um amiguinho, ele fala em casa para a família, ele diz para a família que aquilo está errado, e eu acho que eles vão formando um novo conceito, principalmente para as gerações que vêm por aí. Porque as atuais, infelizmente, a atual geração de adultos hoje, que administram, digamos, a sociedade, está o caos que está, né? Se eu não tiver fé no futuro, se eu não tiver fé que o meu neto vá fazer a diferença, nós caminhamos exatamente para o caos. E vocês vão, a ONG vai nas escolas, conversar com as crianças, faz um trabalho? Pois é, vamos, tem um trabalho que a gente vai nas escolas, a gente teve no Fórum Social Temático, quem faz esse trabalho é o Fernando Schell, que é um membro da ONG, ele é filósofo, é professor, então ele vai nas escolas e faz esse trabalho, e nós estamos, já tivemos um projeto, só falta executar porque o nosso problema, geralmente é financeiro, que nós queremos fazer uma sala de aula com audiovisual, aonde eles vão, eles vão visitar os cavalos, vão ver como é que é a dinâmica lá do cuidado todo do animal, e a gente vai falar não só sobre o cavalo, mas sobre a guarda, a posse responsável, o cuidado que se tem que ter com todo e qualquer animal. E os interessados têm algum contato? Como é que faz? Sim, através do contato da ONG, é chicotenuncamais.org, o contato. Esse é o site da ONG? É da ONG. A ONG também tem um Facebook, né? Também tem. Tem fotos da exposição no próprio Facebook, né, Rodrigo? E como é que foi, como é que é esse trabalho, como é de recuperação dos animais? Quem faz parte lá da ONG? Olha, o trabalho de recuperação, quem faz, e eu digo que ele é o melhor veterinário de cavalos do Rio Grande do Sul, que sai do Brasil inteiro, porque nós somos a única ONG em todo o Brasil que faz esse tipo de trabalho, não tem mais nenhuma, né? Isso não sou eu que estou te dizendo, foi o pessoal da Expo Cavalo, que fez uma pesquisa no Brasil inteiro, nos convidaram, inclusive, para nós mostrarmos o nosso trabalho na Expo Cavalo em São Paulo, exatamente porque nós somos a única, né? E assim, quem faz é o Chico, porque ele tem uma vivência, que é o nosso veterinário, Francisco do Amaral Russo, porque ele tem uma vivência de seis anos para sete anos, diariamente com cavalos vítimas de maus-tratos. Então, como ninguém faz trabalho, porque as doenças inerentes ao cavalo de cocheira não são as mesmas dos maus-tratos, porque dos maus-tratos tu vê, assim, os maiores horrores, né? Então, ele, quando nós achamos que precisa um aparato maior ou coisa assim, a gente tem uma parceria com o Hospital das Clínicas Veterinárias da URGS, que recebem já de muito tempo, desde o início da ONG, pela confiança que eles têm no trabalho que a gente desenvolve, nossos cavalos para cirurgias maiores, como é do Azulzinho, que eu te falei, de uma tenoplastia, essas coisas todas, eles recebem nossos cavalos lá e tratam. Agora nós estamos com uma lá, que queimaram as quatro patas do animal, né? Então, ela já está internada lá, acho que há quase cinco meses, recuperando, né? Para depois ela vir conosco. Quer dizer, me diz uma coisa, a não ser a selvageria, o que leva um indivíduo queimar as quatro patas do animal? Não tem resposta, né? O que que leva a cortar os tendões do animal? A gente volta a falar sobre este belo trabalho de você, sobre a exposição também daqui a pouquinho, porque hoje, segunda-feira, a gente fala sobre direitos do consumidor, consumidor consciente aqui no Cidadania, e a Mariana Baile tem essas dicas. Boa tarde, Mariana. Boa tarde, Carlos. Boa tarde também aos nossos convidados, e você de casa que nos assiste. A Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, trouxe novas regras sobre a colocação de informações nutricionais nos rótulos dos alimentos. A partir de agora, as informações sobre valor nutricional e todo tipo de nutrientes dentro dos alimentos devem estar expostos de forma mais clara e também de forma padronizada. Por exemplo, produtos que tinham a tarja light. Os produtos considerados light, a partir de agora, eles precisam ter determinado padrão. Por exemplo, precisam ser produtos com, no máximo, 40 calorias e também devem ter tido uma redução de itens como sódio, açúcar e colesterol, na ordem é de 25% em relação ao produto original. E tudo isso precisa estar bem claro e exposto de forma acessível para o público. Outra coisa que muda, produtos, por exemplo, com alto valor de proteínas, precisam ter, no mínimo, 12 gramas de proteínas a cada 100 gramas do alimento. E esse tipo de informação é muito importante para o público, para a pessoa que vai chegar ao supermercado e escolher o seu produto, porque isso, muitas pessoas têm problemas com alimentação, colesterol que precisa ser controlado, doenças relacionadas à alimentação e as pessoas precisam saber o que estão consumindo, o que estão comprando e de que forma vão consumir aqueles alimentos, tendo uma consciência sobre a importância desses alimentos também. Muitas vezes a gente compra um produto e não sabe ali quais são as suas características. Então é importante trabalhar isso desde cedo, a gente fala aqui no Cidadania sempre da importância do consumo consciente, evitar o desperdício e também conhecer como se alimentar de forma saudável e balanceada. Inclusive aqui no programa a gente já trouxe alguns exemplos de escolas que trabalham até com hortas ecológicas dentro da escola, as próprias crianças plantam os seus produtos, depois consomem dentro da escola, aí movimentando toda uma cadeia, levando às vezes esses alimentos para as famílias e mostrando como é possível sim consumir de forma consciente. Importante essa iniciativa da Anvisa também, porque padroniza todos os rótulos de alimentos, não só no Brasil, mas também eles vão estar de acordo com uma norma internacional que é dos países do Mercosul, ou seja, facilita a importação e exportação todos os países do Mercosul com essas informações padronizadas e acessíveis ao público. Portanto, acho que é uma importante iniciativa e a gente tem que estar sempre de olho no produto que a gente está comprando e sabendo o que a gente está consumindo, né Carlos? Comer com qualidade, principalmente, né Mariana? Com certeza, evitando desperdício e sabendo o que está consumindo. Ok, muito obrigado Mariana, até amanhã. Até. O Cidadania agora faz um breve intervalo, nós já voltamos.